A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A importância desta associação para mim é que eu pertenço a este clube desde que foi fundado em 1 de maio de 1969, cujo clube eu joguei futebol para ele também e venho aqui para jogar as cartas com os meus amigos, passar um bocado, conversar, isto aqui é o nosso ponto de confraternização. As minhas atividades agora neste momento são menos que anteriormente. Noutros tempos joguei futebol neste clube com muito prazer, participei em muitos espetáculos para aqui e para a casa portuguesa e agora mais ou menos venho sempre para jogar um bocadinho às cartas, para contratar com os amigos e tal, e quando há uma festa ou outra ainda se canta sempre um fadinho. A CIDADE NO BRASIL 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 Cantar Canoas do Tejo e pensar nos canais holandeses é impossível, porque o Tejo é Portugal e nada mais. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Fado liga-me a Portugal de todos os modos, porque ao cantar o Fado penso sempre na minha terra e em Portugal. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém.